Fala pessoal do canal das tintas e da engenharia Elberamo, tudo bem? Mais uma vez com você aqui, engenheiro Elberamo. Hoje eu vou trazer uma situação aqui que é respeito de algumas dilatações ou trincas ou até rachaduras que ocorrem nos muros. Os pintores, o pessoal se deflagra muito com essa situação, vai fazer a pintura do muro de fechamento e aí aquele monte de trinca, rachadura e você passa uma massa e não resolve. Então o que eu fiz aqui? Eu vou mostrar para você uma situação aqui, algumas situações que vocês estão visualizando aqui, por exemplo, trincas como essa. Aqui você visualiza uma trinca, aqui você visualiza uma outra. E aqui, olha. Então você pode observar que durante toda a extensão, aqui uma de fora a fora praticamente, você pode observar que existe durante toda a extensão desse muro uma grande quantidade de trincas. Eu chamo aqui quase de rachadura, né? Rachadura é um, podemos dizer que são dimensões maiores. O que eu quero explicar para você aqui é o seguinte, o que ocorre? Os muros geralmente, quando você vai fazer a execução de um muro, o que eu faço nos meus projetos é criar dilatações, juntas ou juntas de dilatação a cada oito metros. A norma exige dez metros, mas eu para não ter problema disso, eu faço... Eu crio essas juntas de dilatação a cada oito metros. Aqui você percebe outra, de fora a fora. Aqui para frente tem mais uma. Aqui uma bem grande. E então, o que acontece? O pessoal não faz essas juntas de dilatação e ocorrem essas trincas. Praticamente isso não há solução. Isso é dilatação, isso é falta de ferro, isso é falta de amarração. E principalmente, mesmo assim, mesmo algumas situações de você fazendo a amarração das colunas, das vergas, contravergas que nós colocamos no meio, no final do muro, ocorrem situações como essa. Agora, como correção é isso, o grande motivo do vídeo é o seguinte. Nesse caso aqui, a pessoa abriu totalmente a trinca e ela colocou um PU, um poliuretano, com um módulo de elasticidade muito alto. Olha só, você pode observar que, bem de perto, o que acontece? Passado um ano, ela já está novamente fissurando. O grande conceito disso aqui, para que você entenda, é o seguinte. Essa dilatação, ela vai continuar. O muro vai continuar sendo solicitado, ele não vai parar de expandir e de retrair. O grande conceito aqui, a importância, é quando você for trabalhar com um selante, algum elastômero, que você utilize um com um módulo de elasticidade baixo. Porque essas bisnagas disponíveis, esses PUs, volta a dizer, alguns deles tem um módulo de elasticidade muito alto. Ele é muito ligante, ele é muito pegajoso e você não consegue trabalhar. E quando você passar na trinca, como é o caso aqui, quando ele for solicitado, por ser muito duro, por ter esse módulo de elasticidade alto, o que vai acontecer? Quando a trinca solicitar, ele não vai segurar, como você está vendo aqui. Ele vai soltar, entende? Então, pessoal, fica a dica para vocês aí, na hora de fazer as correções dessas trincas ou rachaduras. Use um módulo de elasticidade, realmente um selante acrílico flexível, repetindo e dizendo, módulo de elasticidade baixo. E aí você, quando tiver a dilatação, a flexibilidade do material vai permitir que não crie essas aberturas aqui, como eu estou mostrando para você, esses descolamentos aqui do próprio selante. Tá bom? E só repetindo, mais uma vez, deixo claro que essas trincas aqui, elas não têm solução. O que você pode fazer aqui é esse trabalho, que eu estou deixando para vocês aqui. Pode entrar com algum rejunte flexível, ou você pode ainda maquiar, que é a aplicação de uma tela que fica embaixo de uma textura. Você pode, sim, você usa uma tela parecendo com um esparadrapo no mercado, os pintores conhecem bem, e você aplica um tipo de revestimento por cima, um granfino, um grafiato, aí sim a dilatação vai continuar por baixo e vai esconder essa fissuração, essa trinca, melhor dizendo. Tá bom, pessoal? Então, um conceito importante para vocês aí, mais uma vez, quando forem usarem calafetação de trincas, rachaduras, utilizem um material com baixo módulo de elasticidade. O pessoal que não sabe o conceito disso, dá uma pesquisada aí, tem bastante informação a respeito disso. Falou? Um forte abraço para todo mundo aí. Tchau. Tchau. Tchau.